E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal E dessa vez eu vou ensinar vocês como montar a Ragnarok 3G4 No Call of Duty Black Ops 3, mas poderás entrar É pra isso vocês vão ter que pegar 3 peças e seguir os seguintes passos que eu vou falar nesse vídeo Pra primeira peça vocês vão ter que matar o Panzer Solda que nem eu fiz E pegar essa peça aí, só passar por cima dela que você já pega A segunda peça vocês vão precisar ir até essa tesla aí E ativar ela, custa mil pontos pra vocês ativarem ela Então é isso, aí é só ficar esperando ela acabar E beleza Quando a tesla acabar, eu tô mostrando aí na gameplay de fundo Todo o processo E vocês podem pegar essas peças na ordem que vocês quiserem Quando acabar a tesla, vocês olham pro céu e localizam a peça Beleza Aí vocês vão ter que pensar qual plataforma de pouso vai passar pela peça No caso da gameplay de fundo, é a plataforma de pouso que fica onde eu tô indo aí Na gameplay Fica lá embaixo, bem longe E você tem que tomar muito cuidado Porque ela fica pouco tempo, ela desaparece muito rápido Enfim, você vai na plataforma de pouso e pega a peça Aí só vai faltar a última peça A última peça vocês vão até a plataforma de pouso Até a área do foguete E interagem com essa luzinha verde E só dá pra fazer isso no lançamento do foguete Então interagem com Tipo aquela alavancazinha ali que eu interagi Só quando tiver no lançamento Porque é aí que ela vai ficar verde Cuidado pra vocês não fazerem que nem eu Eu fiz numa rodada muito alta Por isso que eu quase morri aí Inclusive, eu vou morrer daqui a pouco Então tentem fazer na rodada mais baixa possível Aí, quando vocês interagirem e sobreviverem aí, né Vocês vão esperando Até o lançamento acabar Quando o lançamento acabar Vocês vão interagir nesse lugar aí Que eu interagi E como eu falei, né Eu acabei de morrer Aí vocês vão interagir com aquele lugar ali Que vai tá com as três luzinhas ligadas Verde, né E pronto Vocês pegam a peça que vai tá no teletransportador Galera, aí vocês vão É... Podem até teleportar É... Podem fazer o caminho que vocês quiserem Ou pela plataforma de pouso Ou teleportando E vocês vão até esse local aí Que eu tô mostrando aqui Pra de fundo Aí é só montar A Ragnarok DG4 E pegar ela Pronto, agora você tem a Ragnarok DG4 Esse foi o vídeo Dê um like, se inscreva E até a próxima